Feche os olhos e lembre-se de alguém especial, mas tem que ser especial mesmo. Aquela pessoa com quem você pode contar, que sabe todos os seus segredos, com quem você até briga às vezes, mas que sempre te dá cola quando você precisa desabafar. Lembrou? É claro que eu não poderia lembrar de outra pessoa senão minha mãe. Grande amiga. Oi! Oi! Tudo bem? Como vocês sabem, estou participando do Desafio Melios e se vocês ainda não viram os outros vídeos, eu vou deixar aqui. E se você ainda não conhece, o Melios é um site que devolve parte do seu dinheiro nas compras online de lojas por todo o Brasil. Já se foram alguns desafios e esse desafio é super legal. É um desafio de faça você mesma. Já que o Natal está chegando, não tem época melhor de a gente demonstrar muito amor fazendo algo especial para alguém super especial. Então se vocês querem saber o que eu fiz para essa pessoa tão especial, continua assistindo o vídeo. O que você vai precisar é de uma moldura, fio, de um molde do desenho que você quiser, pregos e martelo. A primeira coisa então é tirar essa parte de trás da moldura, deixar ela de ladinho, tirar o vidro e o que a gente vai utilizar é essa base. Eu encapei a base porque eu achei que iria ficar mais bonito com a cor do fio que eu escolhi que foi rosa. Já que é para minha mãe, né? Eu encapei com papel branco mesmo. Comecei a martelar ao redor de todo o desenho. Depois, só arranquei o molde e bora lá. O primeiro passo é pegar o fio e dar um nozinho. Depois corta a pontinha que sobrou e você pode ir traçando conforme a sua criatividade. Não tem uma regra para isso, mas é legal que você vá traçando em todos os cantinhos para que o desenho possa aparecer. Eu fiz de frente para trás, de trás para frente, um sim, um não. Depois em volta também para ficar bem desenhadinho. E no final é só dar um nozinho de novo e empurrar essa pontinha para dentro de todos os fios traçados. Você pode escolher qualquer outro desenho e também qualquer outra cor de fio. O tamanho da moldura fica a seu critério. Depois é só colocar o coração dentro da moldura e dar para quem você tanto ama. Oi, linda, isso que é um presente para vocês. Muito obrigada. O que é que você está fazendo? Agora eu vou botar lá na praia, né? Você gostou, né? Você gostou. Para, William, de gravar, você está gravando tudo. É que você pode ser filho, né? Ah, minha filha. O Melios e o Beleza na Web tem sempre promoções especiais. Acesse o site da Melios. E se você gostou do vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.